No vídeo de hoje eu vou te mostrar os quatro passos que vão te fazer tomar as melhores decisões de investimentos para a sua vida. Eu já te adianto que não é essa bobageada de te mostrar o melhor investimento que existe, porque o melhor investimento financeiro que existe, ele não é universal. Não existe uma açãozinha de uma empresa pouco conhecida que vai se valorizar 1.200%, nem nada assim que seja o melhor investimento para mim, para você, seus parentes, seu cachorro, sua mãe, seu pai e aí por diante. Mas o que existe é um processo de tomada de decisão bastante orquestrado, bastante estruturado, de forma muito clara, que vai fazer você e qualquer pessoa que seguir esse processo conseguir tomar as melhores decisões de investimento para sua vida e sempre saber no que investir. É um pouco sobre isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, que é um recorte aí de uma aula que a gente fez um tempo atrás, especial para clientes aqui do Clube do Valor, que a gente resolveu trazer aqui de forma totalmente gratuita aqui no YouTube. E se você gosta disso, você quiser que a gente traga mais recortes, dá um like aqui nesse vídeo, te inscreve no canal, clica no sininho e, principalmente, presta muita atenção no vídeo que está por vir, que ele está muito bom. Assista ele até o final e depois jogue sua dúvida aqui que eu vou responder ela. Beleza? Bora lá então! Aqui, como gestores de investimento, a gente tem uma filosofia muito clara de investimentos, uma forma de enxergar o mercado financeiro. A gente adota e segue a filosofia de goal-based investment, que significa, em uma tradução, investimento investimento baseado em objetivos, que é algo que na nossa visão e na prática também acaba sendo validado, faz muito sentido. Ou seja, a gente vive sendo abarrotado de informações, seja de empresas como Empiricus, de sites de notícias como Infomoney, Exame e aí por diante, querendo vender a ideia do melhor investimento. E a gente entende aqui, com muita clareza, com muita segurança, de que não existe, de forma alguma, o melhor investimento. Por quê? Porque os investimentos, eles têm que estar ligados aos seus objetivos financeiros. Por exemplo, se o seu principal objetivo financeiro hoje é fazer uma viagem nas férias de julho, daqui a seis meses, você não vai poder investir em ações, que é um ativo, uma classe de ativos, pode cair 20% ou 30% em pequenos períodos temporais. Isso aí pode te afastar da conquista desse objetivo financeiro. Nesse caso, a decisão teria que ser um ativo de renda fixa que vai subir até julho. Outro exemplo, se o objetivo é de longo prazo, de 10 anos, opa, daí sim, pode caber muito mais investir em ações. Mas a gente tem clientes aqui que não dormem quando eles veem parte do patrimônio se desvalorizar. E tem ali alguns 500 mil reais, 1 milhão de reais, e se cai 1% a carteira, eles já pensam, paramba, aqui está caindo 10 mil reais, acabei de perder uma viagem aqui. Isso tira eles do sério. Então, essas pessoas, por terem características peculiares, próprias, também não podem comprar as ações. E aí por diante. Então, essa abordagem parte do pressuposto de que cada pessoa é única e cada pessoa vai ter que tomar suas decisões de forma única. Mas o que existe é um processo que todo mundo pode seguir para saber o que fazer e quando fazer com o seu dinheiro. Exatamente. E acho que fica claro, né, que nem... Eu gosto também de dar um exemplo aqui, muito, muito bom para dar essa clareza, que procurar por um melhor investimento é que nem de chegar em uma farmácia gritando, ah, qual é o melhor remédio? Se eu chegar gritando qual é o melhor remédio em uma farmácia, eles vão achar que está louco, né? E no mercado financeiro é uma atitude comum. Ninguém, são poucas das pessoas, os players, agora que está tendo mais profissionais do mercado que estão batendo contra esse funcionamento horrível do nosso mercado, de ter essa visão de curto prazo, né, que está sempre querendo buscar o melhor investimento do momento. Porque isso não existe, não pode comparar a banana com uma santa. Não pode comparar o melhor investimento de uma pessoa, como o Ramiro falou, que quer fazer uma viagem daqui a seis meses, ou de uma pessoa que quer viver de renda e ter um horizonte da vida inteira pela frente. Então, é muito importante a gente conseguir passar pra vocês também essa clareza de como funciona o nosso mercado financeiro, o que tem de bom e do que tem de ruim, para que depois também, nessa jornada de vocês, de depois colocar a mão na massa e vocês conseguirem atingir os objetivos financeiros de vocês, vocês conseguirem ter uma blindagem contra essas armadilhas que existem em nosso mercado e no nosso país e que são muitas, né? Então, acho que é importante que a gente está se contextualizando. Perfeito. Então, como a gente já comentou, a gente sempre vai antecipando aqui um pouco do conteúdo, né, as nossas decisões com o nosso dinheiro, e muitas delas são decisões de investimentos, elas não devem ser tomada com base em sites de notícia, ser tomada com base em relatórios que não foram feitos sob medida, né, pra você, ou ser tomadas com base em sugestões de parentes. Ou amigos. É, amigos, parentes, vizinhos, etc. Por outro lado, elas devem ser tomadas com base em você, nos seus objetivos financeiros, no que você quer conquistar e no que é importante pra você. Deixa eu fazer um parênteses, né, Miro? Claro. Tudo que a gente está falando aqui parece ser meio óbvio, imagino eu, até agora, pra vocês. Só que eu quero fazer uma pergunta que provavelmente já deve ter acontecido, tá? Vocês têm algum conhecido que já investiu ou que investe por exemplo, em ações? Imagina isso, né? Sim, sim. E ele provavelmente, esse amigo, conhecido, parente, deve ter contado alguma história de que ele ganhou dinheiro com algum investimento que ele fez no mercado acionário. Correto? Sim, mas também teve muitos que perderam tudo. Perfeito. Mas quando esses conhecidos amigos, parentes, vêm, por exemplo, e nos contam a última do momento que eles acertaram a mão e que ganharam um baita de um retorno com tal ação, por exemplo, é natural de nós, seres humanos, mas se ele ganhou, eu também não posso ganhar. Se ele acertou a mão aqui, ah, isso deve ser pra mim também. Então, a gente tem uma série de vieses comportamentais e emocionais que nos induzem ao erro o tempo inteiro. Então, o que a gente tem que estar ciente desde o início é que, por mais que quando a gente estude algumas coisas que a gente vai mostrar aqui pra vocês, né, esse tipo de conhecimento, na hora possa parecer meio óbvio, né, com a linha de raciocínio que a gente segue, você tem que ter muita clareza de que, na prática, isso geralmente não acontece dessa forma e o nosso corpo, a nossa mente, ela tenta fazer com que a gente não siga isso quase que o tempo inteiro, né, a maioria das lições que a gente vai passar aqui pra vocês são muitas vezes contra-intuitivas, né, de, por exemplo, não seguir a manada nos investimentos, isso de não sentir, não ter a ganância de porque tu viu outra pessoa ganhando, tu querer fazer igual, tá na expectativa também de ganhar, então tem que ter essa clareza de que pode parecer óbvio na hora, mas você tem que prestar muita atenção e tentar internalizar o máximo disso, porque pode ter certeza que depois, o tempo inteiro na vida de vocês, vocês vão estar lutando contra vocês mesmos e vocês vão ser os maiores rivais do sucesso de vocês, então é muito importante também já passar isso, porque depois, quando acontecer, vocês vão lembrar da gente. E aí, você já tinha parado pra pensar sobre essa outra ótica? Conhecia esse termo de vieses comportamentais? Comenta aqui abaixo, sim ou não, que eu tô ansioso pra saber. Perfeito. Perfeito. E esse modelo, né, goal-based investment, ele é fácil de ser seguido, são basicamente quatro passos numa simplificação. Primeiro passo é o autoconhecimento que a gente comentou, esse processo de definição e validação de valores, que vai ser um assunto que nos próximos minutos a gente vai mergulhar. O segundo passo é traduzir valores, o que que a gente quer, o que que a gente gosta, o que que a gente valoriza, em objetivos. Ou seja, tangibilizar um pouco mais. Olha, se eu valorizo liberdade, então o objetivo é eu empreender e ter a minha própria empresa em que eu vou ter a liberdade de, olha, se eu quiser não trabalhar numa quarta-feira de tarde, poder não trabalhar numa quarta-feira de tarde. Enfim, só um exemplo. Mas a gente vai ver hoje também. A partir daí, a gente passa a ter que olhar pra nós mesmos. O primeiro passo é um passo mais de conhecimento próprio, estimativa, do que a gente quer conquistar. Então, estimar coisas no futuro, bastante, pode parecer e pode ser um pouco desconfortável, mas ele tem que preceder esse terceiro passo, que é, opa, beleza, a gente quer conquistar isso, agora vamos ver como é que tá a casa, né? Vamos ver se a casa tá arrumada, o que a gente pode fazer, o que a gente pode aparar de aresta de despesas que a gente tem extra, o que a gente pode fazer pra gerar uma receita um pouquinho maior e, enfim, a gente tem que mudar hoje pra conquistar esses objetivos e daí, no final, conhecer melhor a teoria de investimentos, que é, olha, entender como é que o mercado financeiro funciona, entender como é que funciona um bom processo de seleção de ativos e como é que a gente pode fazer pra automatizar a tomada de decisão de investimentos. Pra conseguir tomar boas decisões, saber o que fazer com o dinheiro, sem ter que gastar horas e horas por dia ou por semana acompanhando o mercado financeiro. Aqui eu já dou um spoiler, é plenamente possível, é o que a gente faz aqui, é o que nossos clientes fazem e a gente vai ensinar aqui ao longo desses encontros. Então é isso, espero ter ficado muito claro que não existe um melhor investimento financeiro do mundo. Existe, sim, um bom processo que depende muito mais dos seus objetivos do que qualquer outra coisa. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, vou deixar aqui duas recomendações de vídeos bastante complementares a esse, pra você mergulhar nos seus estudos e se tornar um melhor investidor. Te vejo na próxima, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!